Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer mais um modelo de ponto de tricô muito fácil de fazer. Vamos trabalhar uma barra incrível que vocês vão adorar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Para nós fazermos esse ponto, precisamos sempre colocar números pares de pontos na agulha. Então, sempre de dois em dois pontos. Para fazer essa amostra aqui com vocês, eu vou trabalhar com 12 pontos na agulha. Depois de colocar todos os pontos na agulha, eu amarrei esses dois fios para não desmanchar a nossa peça. E agora, nós vamos fazer uma carreira de preparação para o nosso ponto. Vamos tirar o primeiro deles sem fazer para formar aquela barra lateral que dá um acabamento mais bonito ao nosso trabalho. Agora, todos os outros pontos nós vamos fazer em ponto tricô. Agora, nós vamos começar a primeira carreira do nosso ponto. Vamos tirar o primeiro ponto sem trabalhar em todas as carreiras. Agora, nós vamos fazer uma laçada na nossa agulha. Vamos pegar dois pontos juntos e trabalhar em ponto meia. Sem tirar da agulha esses dois pontos, nós vamos laçar a nossa agulha novamente. novamente e trabalhar mais um ponto meia no mesmo lugar. Agora, tiramos os dois fios da agulha. Ficamos com o ponto inicial e quatro pontos aqui. Vamos laçar a nossa agulha. Pegamos dois pontos, trabalhamos ponto meia. laçamos a agulha e trabalhamos ponto meia novamente no mesmo lugar. E essa vai ser a repetição da nossa carreira. E essa vai ser a repetição da nossa carreira. O último ponto dessa carreira, vamos trabalhar em ponto meia. A segunda carreira do nosso ponto, nós vamos tirar o primeiro deles sem trabalhar. trabalhar e agora, nós vamos trabalhar de dois em dois pontos em ponto tricô. o último ponto, trabalhamos em ponto meia. Agora, nós vamos repetir a primeira carreira do ponto e a segunda carreira, mas intercalando a posição desses pontos, tá? Então, nós vamos tirar o primeiro ponto sem fazer. Vamos trabalhar um ponto meia. agora, agora, nós laçamos a agulha e vamos trabalhar dois pontos juntos em ponto meia, uma laçada e um ponto meia no mesmo lugar. E assim, repetimos até o final da carreira. para finalizarmos essa carreira, nós vamos trabalhar os dois últimos pontos em ponto meia separados, dessa forma. agora, agora, a quarta carreira do nosso ponto, nós tiramos sem trabalhar. Vamos fazer um ponto sozinho em ponto tricô e agora, nós trabalhamos de dois em dois. e agora, nós vamos fazer um ponto sozinho no mesmo lugar. E agora, nós já conseguimos ver aqui um desenho inicial do nosso ponto. Então, essa barra, né, esse ponto, ele vai ser formado por essas quatro carreiras. Então, agora, nós vamos repetir o que fizemos na primeira carreira. Tirando o primeiro ponto, laçamos a nossa agulha, trabalhamos dois pontos juntos em ponto meia. Uma laçada e mais um ponto meia no mesmo lugar. E repetimos assim até o final. A próxima carreira, nós vamos fazer tirando o primeiro ponto e trabalhamos de dois em dois em ponto tricô. E agora, nós repetimos, né? Até a carreira número três e quatro aqui em cima também. Podemos fazer quantas carreiras nós desejarmos, tá? Nessa parte, sempre repetindo essas quatro carreiras. Para fazer aqui um ponto diferente, eu vou trabalhar a parte de cima no ponto malha. sendo desse lado em ponto meia, todos os pontos. E no lado contrário aqui, nós vamos trabalhar agora fazendo o ponto tricô. tirando o primeiro ponto sem fazer. E todos os outros pontos, nós fazemos em ponto tricô. desse lado, sempre trabalhamos, então, o ponto meia. E do outro lado, nós fazemos em ponto tricô. Quem quiser fazer outro tipo de ponto aqui em cima, também pode, tá? Esse ponto de baixo é múltiplo de dois, então, podemos fazer qualquer outro ponto múltiplo de dois aqui em cima. Fica muito bonito, tá? E assim, então, nós vamos repetindo por quantas carreiras nós desejarmos até atingir o tamanho da nossa peça. Fiz aqui, então, uma amostra um pouco maior pra vocês conseguirem visualizar melhor o ponto. Fiz aqui a repetição dessas quatro carreiras, né? Duas vezes eu repeti elas aqui. E depois, comecei o ponto malha, sendo desse lado ponto meia. E do outro lado, o ponto tricô. Ficando assim, né? O outro lado da nossa peça. Olhem que bonito que fica, né? Dos dois lados. Esse trabalho fica bem delicado e dá um destaque bem grande à nossa peça. Nós podemos fazer o nosso trabalho apenas com esse ponto aqui, que também vai ficar muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.